Não, o outro não, né? Aí, é isso aí, deixa eu ver, vamos ver, vira a perninha ali. Ah, ficou bem, uma ozinha. Ah, é isso aí então, tá? Parece que festa. E aí, gostou? É, tu gostou? É essa ainda, né? É isso aí, né? Bom, agora isso aí todo mundo vai ver, né? Que a Lele, vou te contar. É uma... Nunca mais é o da sapata mesmo. Um artidório, por aí. Me dá o...